Moço Sou quase um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Hoje ele é uma puta mulher Sou quase um cara Não tenho cor, nem madrinha Nasci no mundo, eu sou sozinha Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz Ele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Moço, peço licença Eu sou nova aqui Não tenho trabalho, nem classe Eu sou nova aqui Não tenho trabalho, nem classe Eu sou nova aqui Sou nova aqui, sou nova Eu tenho fé Um dia vai ouvir falar de um cara que era só um zé Não é noticiário de jornal, não é Não é noticiário de jornal, não é Sou quase um cara Não tenho cor, nem madrinha Nasci no mundo, eu sou sozinha Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz Ele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Vai! Eu voltei pro mundo aqui embaixo A minha vida corre plana Comecei errado, mas hoje eu tô ciente Tô tentando se possível zerar do começo E repetir o play, repetir o play Não me escoro em outro e nem cachaça Ai! O que fiz tinha muita procedência Oh! Eu me seguro em minha palavra Em minha mão, em minha labra Minha labra Minha labra Sou quase um cara Não tenho cor, nem madrinha Nasci no mundo, sou sozinha Não tenho pressa, não tenho plano, não tenho dono Tentei ser crente Mas meu Cristo é diferente A sombra dele é sem cruz Ele é sem cruz No meio daquela luz, daquela luz Vai! Eu sou nova aqui Não tenho trabalho, nem classe Eu sou nova Não tenho trabalho, nem classe Eu sou nova aqui Sou nova aqui Sou nova Eu sou nova aqui Dentro de do começo Eu sou nova aqui E aqui Eu sou nova aqui Seu nova aqui Eu posso usar o seu amor Eu sou nova aqui